O ponto de ensaio é responsável por planejar e executar de forma segura os pontos de ensaio de voo previstos. Nesse sentido, ele também é responsável por avaliar de forma qualitativa o comportamento de aeronave. Ao final, é ele que vai dizer se uma aeronave atende os requisitos ou se o seu comportamento é adequado ou não para o cumprimento da missão. O piloto de ensaio é fundamental nessa atividade, pois é ele quem faz a interface final com os sistemas do Gripen. Então, ele nos auxilia no planejamento da campanha de ensaio e eles são responsáveis por executar todas as manobras que nós precisamos para adquirir dados sobre a aeronave. Durante essa fase de testes, o piloto de ensaio simula o operador final da aeronave, tentando adquirir o máximo de performance dos sistemas e todos os comentários e análises que ele nos transmite servem como base técnica para que nós possamos propor melhorias para o avião. O engenheiro de ensaios é o responsável por planejar e gerenciar tecnicamente a campanha de ensaio. Então, existe toda uma preparação junto com o piloto de ensaios, avalia-se o risco da missão e aí então é que se prepara o briefing e executa a missão. Após isso, o engenheiro adquire todos os dados necessários para gerar o relatório de ensaio e assim ele consegue verificar se as normas e os requisitos foram atendidos da maneira correta. Nós fazemos parte em todos os passos de desenvolvimento da aeronave. Então, no dia 1, quando um diz que vamos desenvolver esta nova função na aeronave, um piloto de pesquisa ou um piloto de testes é assinado àquele time. Porque tudo que nós construímos é centrado em torno do piloto. Então, o piloto participa desde o dia 1 lá e depois o piloto participa em escrever o plano de testes de pesquisa, e depois, claro, a execução, e depois o reportagem dos testes. Como brasileiros também, vemos a importância de participar deste programa porque nós damos uma visão do piloto brasileiro também para a aeronave que vai ser operada por pilotos da Força Aérea Brasileira. Estrela Brasileira Estrela Brasileira Obrigado.